Respirar mano, respirar todo desesperado aqui véi. Obrigada. E outra, não é só isso não pô, ó rapidinho, e não é só isso não também, ela fala o tempo todo que eu me acho, tá ligado? Sim. Ela tá o tempo todo falando que eu tô me achando, que eu tô me achando, que eu tô me achando. Meu irmão, não tô me achando não véi. Isso assim. Você consegue me entender? Eu entendo. E ela fica batendo no mesmo ponto da hora, não tenho voz, não tenho voz, não tenho voz, tudo bem que você não tem voz, eu entendi. Mas lá atrás, o que que você fez, tá ligado? Eu entendo que ela não tinha voz, era feio as situações que aconteceram no quarto realmente, mas o que que era feito pra ter voz? Você entende? Por que não existiu um momento que ela falou, não vou votar, já vocês não tão me ouvindo, pô? Isso me questiona, sabe? Hoje ela fala que não tinha voz, e não tinha mesmo, mas o que foi feito? Você tá bolada, né? Eu te conheço muito. Cara, é porque assim, eu também colocarei ele, então eu não acho ruim dele me colocar no paredão, você entende? É justificativa. A justificativa dele. Eu fui uma das poucas pessoas que, inclusive, foi muitas vezes contra o grupo, a favor dele. pra ele vir falar pra mim assim, que eu cedi o meu voto e que isso era uma hora de eu posicionar. Quem cedeu o voto foi ele que se encaixou em todos os lugares aqui, pra não ir pro paredão. Eu botei o Frederico Castro, foi aqui, olha. Eu sei. Mas isso, agora vamos ser realistas, isso não se surpreende, surpreende. Não é sobre isso. Tô votando já na Amanda, a gente tem tempo. Eu não botei na lista. Eu não vi a Amanda jogar, mano. Eu não vi a Amanda jogar. Eu não vi. Eu não vi. E você tava no quarto com ela? Eu tava lá, mano. Eu vivi aquela parada. Ela mesma se anulava. As pessoas calavam a boca dela, cortavam ela. Ela só falava, não vou falar então. E o jogo seguia, ia lá e doava o voto. Doava o voto, p****. Meu Deus, que paredão é esse que vocês estão? Eu acredito, juro, falando do fundo do meu coração. Óbvio que eu não tô feliz que... Mas eu não imaginaria um paredão de duas potências tão forte quanto vocês duas pra estarem nele. Eu acredito na força de vocês. Eu juro que eu acredito. Eu acho que vocês duas têm um potencial. Só pode, porque p**** muito vocês, muito vocês. Saíram cinco pessoas, cara. Cinco, tem duas lá. E era nós contra o mundo. E você chegou... Nossa, olha, você vai tomar no... Vem, não. Eu tô tentando ainda. Eu não sei mais se eu gosto de você. Eu também não sei. Eu também não sei. Ah, eu não sei confunde. Não sei. Que confunde, mano? Tirei da boca de vocês. Os tubarões já estavam querendo morder minha boca lá. Lógico. Tirei da boca de vocês. É igual ao doce de criança. Lógico. Entendeu? Ficaram pistolinha comigo. A gente aqui, ó. A gente aqui, ó. Preparado. Comemorando a sua vitória nas quartas, ó. E aí, Liso? E aí, seis semanas aí pro paredão? E aí, sete paredões? Faz seu game. Seis semanas. Deixa eu te falar. Não fiz nada, mano. Não fiz nada pra fugir desses paredões. Nada. Nada. Nada.